Tô aqui tentando mostrar pra vocês, eu tava nesse banheiro aí, encardido, porque quando nós comprou essa casa aqui, o banheiro era encardido, meu marido foi, criou esse rejunte dele aqui, colocou outro, mas não adiantou, mas tá bom, não vou reclamar não, porque gente, eu já morei, porque eu já morei em barraca de lona, e eu já morei em barraca de lona, e meu banheiro era uma lata, fazia necessidade, e jogava fora, num lugar não tinha nada, ninguém, nem banheiro, nem privado eu tinha, então por que que eu vou reclamar, num banheiro que já tava encardido, aí a gente, lava ele, passa, eu coloquei cabanato, que boa, tá bom ir pôr, mas tá bom, olha a serão, que é tudo amarela, venha, por que que pessoa que não tem trigo cascura, vai colocar um trem branco, eu vou falar a verdade, se eu não tenho coragem, se eu não tenho coragem de ficar limpando uma coisa, fazendo limpo, opa, fiz ele para dar gatinho, por que que eu vou pegar e vou ficar botando trem branco, eu quando eu era mais nova, eu era mais nova, mas aí, a gente ficou ocupado nas coisas, morou na barraca de lona, colocou, meu marido, meu marido falou, ah, eu vou, chegou com 2 mil milhões, vai querer ir, ai, é para botar na casa não, maneira nem boa, não quero nem saber 2 mil milhões na minha casa, pode deixar no contrapiso, não tem que Deus ajudar, ajudar, puder colocar uma serão, coloca, aí Deus ajudou, colocou a serão, fez a outra parte da casa, fez dois contos, né, depois veio a outra parte da casa, e aí, eu tinha uma casinha aqui na Bahia, se quer morar no Goiás, tem uma casinha na Bahia, aí eu vendi a casinha aqui na Bahia, colocou serão, colocou a filha, mas ficou marrom, ai, ficou sequer, falei, vou colocar marrom, vou colocar marrom, que eu não vou dar conta de ficar ali um pancato, e eu era, eu era mais caprichosa nesse tempo, eu tinha que encontrar e fazer as coisas, eu arrumava a casa, deu 2 dias, aí, fora, colocar marrom, não quero, não quero branco não, ainda é marromzinho tão pequeno, aí, colocou marrom na outra casa não, aí, vendeu, chegou aqui a cor do piso, meio jeito, só é que tá, do banheiro, é branco, é branco, mas ficou marrom todo jeito, né, porque a gente, já chegou, já encardido o vaso, tive que tirar o vaso, mandar tirar e botar outro, mas eu vou reclamar do banheiro, gente, se eu já morei em barraca de lona, um ano, já fiquei sem água, quantos anos eu passei sem água, porque que eu vou reclamar do banheiro, banheiro, um salão, que boa, e pronto, esse banheiro aqui, quem usa, é só eu e o marido, nem minha letra, quando eu chego, eu não deixei ela usar, vai lá, se quiser fazer alguma coisa, pode ir lá pro fundo, lá no escondido lá, e depois eu pego e jogo no vaso, e pronto, nunca deixei ver se eu refusar isso aqui, ó, nunca deixei, porque eu vejo que não tem muito a sear aqui, eu, mais ou menos, eu limpo da mesma maneira, mas não é um banheiro bonito, sabe, eu sou verdadeiro, eu falo a verdadeira, aqui, pronto, e ver quanto tá o vídeo aí, eis, Maria!